E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Oi, oi, oi A gente resolveu fazer esse painel aqui, pegando as celebridades blogueiras aqui do Nordeste A gente discutiu, meu nome é Ednei Souza, eu sou um dos curadores da área aqui do palco Michelangelo Falar de mídias sociais, mas na verdade no palco Michelangelo tem vários outros assuntos além de mídias sociais Para aproveitar para agradecer até agora, é muito legal estar sentado, estava sentado ali quietinho E vendo vários debates, palestras, vocês lotando aqui, todo mundo dando uma mega atenção para o que está rolando É muito bacana você selecionar uma atividade e depois ver o pessoal curtindo, interagindo, participando O que a gente queria, a discussão que a gente ia trazer hoje aqui é o seguinte Os blogs, eles conseguiram muita audiência no passado, hoje essa audiência não está só restrita aos blogs Muitos deles viraram videologues, podcasters, tem fanpage no Facebook, perfil no Twitter Tem uma audiência muito grande aí nas mídias sociais de uma forma geral E uma coisa que na maioria das vezes começou como brincadeira, começou como entretenimento, começou como diversão Na verdade criou um espaço muito grande que permite com que esse, vamos chamar de publisher, esse produtor de conteúdo Ele consiga gerar um impacto muito grande para os leitores dele, consegue divulgar coisas muito rapidamente E recentemente nessa onda de protestos que a gente tem visto pelo Brasil A gente tem visto muitas vezes blogs que são de entretenimento, são de humor Estão divulgando coisas que estão acontecendo em relação aos protestos, em relação à política Na verdade as mídias sociais no Brasil, de uma forma geral, ganharam um tom de seriedade maior Pelo menos no meu perfil do Facebook, um dia estava todo mundo compartilhando piada, gatinhos, etc No outro dia está todo mundo compartilhando política, discutindo sobre protestos, mostrando fotos de pessoas que sofreram até repressões, etc Então essa responsabilidade que a gente ganhou de ter a mídia nas nossas mãos De permitir organizar coisas sem precisar de um intermediário, sem precisar de um outro veículo de mídia, do governo É o que a gente gostaria de discutir aqui um pouco Eu queria que na verdade cada um começasse falando um pouquinho de si Tipo, quem é, o que faz na internet Pode falar do blog, videolog, podcast, twitter, quais os perfis que estão utilizando E depois, um pouco de como que foi nesse momento que o Brasil estava vivendo a onda de protestos Como que vocês se sentiram em relação a isso Porque eu, em São Paulo agora, que teve recentemente o YouPix Tinha muita gente que tinha até show de stand-up marcado para o dia Que mudou o texto, porque não sentia vontade de fazer piada Num dia que estava todo mundo falando de coisa tão séria Então, queria que vocês contassem um pouco de como é que foi isso para vocês Deixa eu começar ali do Felipe, a gente vem para cá Eu tenho um blog há mais ou menos três anos, que é o Topo Fora Inicialmente ele foi meu entretenimento Na verdade, ele postava tirinha, que depois foi para vídeo, tudinho E eu sempre tive aquela indignação pela não democratização da mídia Que era um assunto que eu já li, um artigo que eu já lia Você fala mais perto um pouquinho, fica melhor para resolver Fica melhor? Pronto Aí, com esse acontecimento, eu aproveitei, entreguei o blog total Assim, eu não postei mais o conteúdo que eu postava antigamente E só postei coisas relacionadas ao protesto E apoiar as mídias livres, as mídias alternativas No dia do protesto mesmo, eu tirei as postagens todinhas Deixei um stream grandão, só do Manifesto Recife Que é a mídia alternativa daqui E com o Anônimos Brasil, que estava compartilhando também As mídias alternativas do Brasil todo Aí eu fiz essa união Da mesma forma que o meu blog Eu criei o seu lumbar do Facebook E essa página tem muita repercussão, principalmente aqui Aí eu aproveitei dele Porque aqui, eu acho Que aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco Pernambuco, historicamente É um local onde houve várias batalhas vencidas Contra grandes Tipo, a independência do Brasil, o primeiro foi aqui Então eu queria aproveitar desse momento Do histórico do Recife E repassar e motivar o pessoal a lutar Aí por isso, o meu blog Eu meio que doei totalmente Aos protestos E até hoje O header dele, o formato dele Eu não tirei todo o entretenimento dele Porque tinha pessoas que não apoiavam Reivindicações, infelizmente não apoiavam Mas eu não podia mudar Assim, de hora pra outra O entretenimento que fazia as pessoas rirem Aí eu fiquei meio que em meio termo Hoje, até meio termo Mas ele Eu tô meio que na mídia livre Pra divulgar infográficos Estudinho Pra própria conciliação e provocação das pessoas Em relação a isso E lutarem, né? Mais ou menos isso O que aconteceu comigo durante o protesto Durante o blog Sempre teve esse ar Meio anarquista Mas não é anarquista É mais de Reivindicar direitos E aí? Boa tarde a todos vocês Me chamo Erickson Sou do blog Plugsitários E tipo A semana do protesto Não foi Achei um pouco complicada Porque Como meu blog é de humor É um blog de conteúdo Questões de notícias E tal Aí a gente Era obrigado a postar sobre o protesto Porque tudo que eu gerava de conteúdo Sobre publicidade Sobre redes sociais Ninguém acessava Quando falava do protesto Falava dos Os 20 cartazes mais criativos do protesto Bombava de visitas Porque assim A galera ruim da internet é isso Que a galera Quando foca no assunto Só quer saber daquilo Aí se complica um pouco A viabilidade de trazer várias coisas Mas a questão da Da força do protesto Foi muito importante Não provou que a internet Tem essa força Vários blogueiros Se apoiaram entre si Um se juntou com o outro Fazendo vídeo Post Para fortificar ainda mais A questão da ideia do protesto Isso é muito importante Mas a questão de conteúdo mesmo Eu só achei o ruim Que o Brasil em si Se fechou para aquilo Fez um ciclo Para a questão do protesto Esqueceu que o mundo Vivia fora daquilo Só essa foto Que eu senti um pouco Na questão do protesto Foi isso Meu nome é Marcel Sou daqui E tenho o blog O Byte Que eu gosto E Hoje eu trabalho Basicamente com ele E Assim Durante os protestos Eu Procurei assim Me envolver o máximo Que eu podia Então Eu usei Todos os canais Que o blog tem Para divulgar Protestos De alguma forma Então Se eu estava no twitter E o pessoal pedia Para eu dar o RT Porque ia ter manifestação Em algum lugar Eu dava o RT Eu gravei dois vídeos No blog Falando sobre Um falando sobre os protestos Apoiando os protestos E o outro Foi fazendo Uma autocrítica A população Porque Todo mundo Para a rua Reivindicar Redução salarial De políticos E tal Mas Faltou A população Um pouco de foco No que Faltou um pouco De foco No que A gente Tem que melhorar Também Acho que Independente As reivindicações São válidas São justas Mas O brasileiro Como o povo Tem muito Para melhorar Ainda Para evoluir Aquele lance Do Tem que baixar O salário Do deputado Mas o cara Joga o lixo Na rua Exatamente Isso Eu até Comentei Isso O pessoal Estava na rua Reivindicando Redução salarial De deputado Para baixar Passagem De ônibus Mas o cara Está na Telex Free Por exemplo Entendeu O cara Está ganhando Dinheiro De forma ilícita O cara Pega uma Contramão O cara Molha a mão Do guarda Enfim Se O tiozinho Da padaria Da troco A mais Ele guarda o troco Exatamente Então assim A crítica do vídeo Foi essa Não adianta de nada Mesmo que todas As reivindicações Fossem atendidas O país Ia evoluir pouco Porque O congresso Que está lá Os políticos E tal O congresso É uma casa Que representa o povo Então assim Se toda aquela desgraça Acontece lá Acho que Mostra para a gente Que a gente Como povo A gente tem muito Que melhorar também E aí eu fiz post No blog Fui para o protesto Com o meu filho Também Dei uma passada Lá para ver E tal Para fazer parte Do negócio E Foi mais ou menos isso Eu tentei Ceder o meu espaço Em todas as mídias Para Da melhor forma possível Tentar divulgar Conscientizar De alguma forma E também Ter aquela preocupação De não repassar Informação Na pressa Ah está tendo Tiro de bala de borracha Em tal lugar E quando você vai ver Era boato Isso gera muito Desinformação Muito desencontro Em São Paulo Viveu muito isso Pessoal Ah não sai Estação do metrô Que está Revistando todo mundo Batendo Rasgando cartaz Eu cheguei lá Não tinha nada daquilo Não que não tenha acontecido Mas as vezes a pessoa Ver Aconteceu uma vez Tipo Ela chegou lá Ela viu uma conta Já corre Aqui está falhando Esse microfone Deixar de lado Ela já corre E Twitter Está acontecendo Com todo mundo lá Então a gente Não está acostumado A essa questão Vamos dizer assim De ter esse espaço De ser a mídia Qual a dificuldade Que vocês sentiram Uma vez que vocês começaram A falar com Um público maior Vocês sentiram Uma certa vigilância A cobrança Do tipo As pessoas Fiscalizando O que vocês estão Publicando E as vezes Exigindo que vocês falem De determinadas coisas Pegar um gancho Nisso que o Marcel Soltou Por exemplo É Você sente a pressão Do seu público Você posta uma coisa E eles querem Que você siga A mesma linha E é mais ou menos Isso mesmo Você tem que seguir Uma linha Porém Houveram muitas críticas Em relação A minha mudança De hora para outra De um blog De puro humor Puro escracho Tudo Para um blog Totalmente Tentando conscientizar O pessoal Da mesma forma O seu lunga O seu lunga O pessoal espera dele Muita ignorância E teve ignorância Eu utilizei o seu lunga Da forma ignorante dele Para divulgar O que estava acontecendo Da mesma forma Tendo cuidado Tudo Só que mesmo assim Tem gente Que não vê Da forma Que você vê E é difícil Você mudar A cabeça dela Assim Acho que é um processo Que vem de cada um Eu não estou dizendo Que o que eu penso Que eu pensei O que eu acho Está certo Mas Porém Hoje eu acho Eu acho certo Mas pode estar errado Também não tenho Essa confiança toda Aí o público Fica meio que É dividido Não tem de tudo Principalmente o seu lunga O seu lunga Ele abrange Muita gente do nordeste Muita gente até do sul Que eu falo alguma coisa A galera fala direito Oxe meu irmão Está curtindo o seu lunga Eu tenho que aguentar Está ligado Aí mais ou menos Sofre sim Pressão Eu sofri muita pressão Quando eu mudei Draticamente Porque No dia do protesto Tem gente Que não era de Recife E via meu blog E eu peguei O 2Stream Na mídia livre Alternativa daqui E fiz ela Como fosse o meu blog todo Eu tirei as postagens Todinha Deixei lá embaixo E botei o stream De quase 2 mil 2 mil pixels E depois eu botei Do Anonymous Brasil Para as outras pessoas Mas de qualquer forma A galera se sentiu Querendo ver o conteúdo E via aquilo E tinha gente Que não suportava mais De tanto ver Também tem essa questão Mais ou menos isso O que aconteceu comigo agora E da mesma forma Você sofre A cada mudança A cada upgrade Até na mudança De um template Você sofre rejeição Diretamente Você mudou o template Ficou melhor Mas o cara olha assim Desacostumei Aí já critica Também tem essa questão Que é o costume Das pessoas Eu como Eu não sei fazer layout Eu deixo ele Está feio Ele está feio Do mesmo jeito Que ele era feio Há 10 anos atrás Até hoje Há 10 anos feio Então Pelo menos eu já sou Eu não recebo críticas novas São as pessoas Críticas de sempre Sobre conteúdo Existe uma confusão Dos meus leitores Por exemplo Publicitários É um blog de publicidade Não é um blog de publicidade É um blog para publicitários Por quê? Porque ele fala sobre música Cinema Arte Cultura Tecnologia Tecnologia Games E publicidade As pessoas confundem um pouco disso Como por exemplo Uma vez eu postei E mencionei Edward Cully Era um viado Eu usei esse termo Viado A galera me xingou Disse que eu era homofóbico Disse um monte de merda Lá e tal Dizendo que não tem nada a ver Eu falar sobre isso No meu blog Claro que tem Porque é um blog Também fala de cinema Outra vez Eu fiz uma postagem Que tem algumas Algumas pessoas Que dão aquelas cagadas Na internet Por exemplo Uma menina postou Uma foto de um cachorro morto Segurando no colo Dizendo que Ah, estou triste Meu cachorro morreu E a foto do cachorro morto A galera meteu O xingamento em cima de mim Outra vez Eu dei uma indireta Enxigando o Corinthians Que tinha perdido o jogo E tal A galera enche de pau também As pessoas confundem Acham que meu blog É um blog sério Um blog de publicidade De notícia Não é isso Meu blog O foco dele é universitário É um blog Que a abordagem dele É essa Dinâmica É falar sobre coisas Mais diretas Não só aquele negócio De marketing Um blog de notícias Esse não é nosso objetivo As pessoas tem essa confusão Um pouco na hora de saber O que vai ler no meu blog O que vai procurar nele Então, às vezes Tem essa exigência da galera Tenta explicar Não, gente É o seguinte O blog Esse não é o objetivo Do blog Não é esse Se quiser um blog Que fale de notícias De marketing Vai para o Sei lá O mundo do marketing Vai para o Vai ver uma revista Vai ver um jornal Nosso foco é ser Mais dinâmico Mais entretenimento Do que A própria notícia Então a gente pega A publicidade em si E faz ela ser entretenimento Esse é o nosso objetivo Então, se o blog vai crescendo A exigência vai ficando Cada vez maior Quando o blog, por exemplo Passa um dia fora do ar Enche de mensagem O blog caiu O blog caiu O blog caiu Então ele exige Que o blog tenha no ar O povo exige Que quer ver conteúdo Todos os dias Então a gente tem Essa dinâmica De postar de segunda A sexta Três posts diários E final de semana Um post E se um dia Não postar Dois posts A galera reclama Cadê o terceiro post Tem esse calendário Que a galera exige Então quando o blog Vai crescendo Vai aumentando a visibilidade As pessoas mesmo Que já botam Na sua pauta diária De ah, vou no blog tal Ver tanto post Ah, vou no canal tal Ver o vídeo da semana As pessoas exigem isso Isso que Elas não entendem Que chega um momento Que você não Tem um compromisso Não pode fazer E tal Porque você não é um jornal Não é uma televisão Que tem um horário De uma da tarde A duas da tarde Um programa diário Você não tem essa obrigação Você vai poder fazer O máximo possível De trazer conteúdo Para as pessoas Não é obrigatório Eu seguir uma regra Uma linha Mas eu tento O máximo possível Trazer o máximo de conteúdo Seguindo essa linha Três post diários E um final de semana O que mais tem É gente querendo pautar O que você faz E Quando você tem Uma certa visibilidade Não precisa nem ser Uma visibilidade De um não salvo Da vida Um Cauê Moura Mas Quando você já tem Uma certa visibilidade Você acaba criando Proximidade também Com quem lê Com quem interage Com você E as pessoas Começam a se achar Um pouco no direito Assim de Não é só criticar Porque criticar é bom Mas elas Acham Se acham no direito De pautar realmente O que você faz Ou deixa de fazer Então no meu caso Por exemplo O que eu mais escuto É Sei lá Vai cuidar do teu filho Está fazendo o que na internet Entendeu? Tipo assim E apesar de eu trabalhar Com a internet As pessoas não entendem Então É As pessoas te veem Como dono de casa Se a mulher trabalha Você fica em casa cuidando do filho Na prática é assim Você tem mais que cuidar dele Em vez de ficar aí na internet Pois é Aí Enfim O negócio extrapola Eles não tentam pautar só o blog Entendeu? Assim de dizer Ah não gostei desse post Apague Enfim Eles criam uma proximidade Com a pessoa Se É daquele mene Achei ofensivo Apaga Achei ofensivo Apaga Exatamente É tipo Quando é contra você Achei ofensivo Se mate Então assim Ele sempre acontece Os exemplos são inúmeros De querer que você apague um tweet Querer que você apague um post O cara que manda você Cuidar do seu filho Ao invés de estar na internet Enfim Essa pressão E essa cobrança é normal Porque Querendo ou não Você está se expondo muito ali E você está meio que Dando essa liberdade Para as pessoas fazerem isso Se você vai se deixar pautar ou não São outros 500 Aí tudo bem Mas as pessoas que lhe leem Que lhe acompanham Têm esse direito Digamos assim De Elas Na verdade Elas estão querendo interagir com você No fundo é isso Elas estão querendo Algum tipo de interação ali E algumas escolhem um caminho Que é o de xingar O de ofender e tal Mas no fundo O objetivo é o mesmo Ela quer Ter contato É engraçado isso Tem gente que Tenta uma aproximação Pela agressão A pessoa Não te viu Não te conhece Ela quer interagir com você E a forma dela Puxar Muitas vezes Essa conversa Essa aproximação É de uma forma Mais agressiva Criticar Ah, eu estou Criticar para ver se a gente Conflita as ideias E chega num Senso incomum Talvez o medo De ser confundido Com Sei lá Com um bajulador Com um puxa saco Então se eu chegar elogiando Vou achar que estou puxando saco Então é melhor eu Criticar Se ele Souver aceitar a minha crítica E a gente trocar ideias Nós vamos virar Amigos de verdade Eu não sei muito bem Qual é a lógica Mas tem um perfil Não são poucas pessoas Que tem essa questão De aproximação Pela agressão É uma coisa meio O cara vê você Como o Internet Explorer Ele nunca viu Não sabe Já chega logo Metendo pau Todo mundo odeia Mas não sabe nem por que Eu odiei até o 7 Os outros do 3 Eu odeio por tabela Pelas gerações anteriores É tipo a gente odiar o neto Tipo a gente odiar o neto De alguém Porque o avô da pessoa Era ruim Uma coisa mais ou menos assim Mas Bem O título do painel Quando a gente colocou Grandes poderes Grandes responsabilidades Para quem Não é nerd Se você é nerd Se você não sabia Você tira essa farda Que você Tira essa caveira Que você não é nerd Vem obviamente Do Homem-Aranha O Homem-Aranha Começou a ganhar Os poderes radioativos dele Ele no começo Ele utilizou isso Para ganhar dinheiro Primeiro num campeonato De luta livre Um cara tinha roubado O dinheiro da aposta Do dia do campeonato De luta livre Deixou o cara fugir E falou assim Isso não é problema meu Estou aqui só para lutar Para ganhar meu dinheiro Esse cara que fugiu Matou o tio dele Então Aí as últimas palavras Do tio Ben Para o Peter Parker Foram Ficou essa lembrança Do grandes poderes E grandes responsabilidades Ele podia ter modificado Vocês sentem hoje Que vocês têm Um papel importante De esclarecer as coisas De educar as coisas É que você tem Uma responsabilidade maior Do que as outras pessoas O que você Ou você acha que o leitor Quando ele vem nesse papel De querer pautar Muitas vezes o que você faz Ele está Ele deveria criar o próprio canal O próprio espaço dele Criar essa própria Essa própria audiência Porque na verdade A audiência assim Apesar de a gente dizer Que a internet hoje Ela é democrática Ela é uma coisa que Não está necessariamente Acessiva a todos Vocês criaram Um tipo de conteúdo Criaram uma história Conseguiu Ganhar essa audiência Aí agora As pessoas querem definir Como vocês Vão utilizar Essa audiência Vocês efetivamente Se sentem dessa maneira Às vezes tem vontade De Se eu vou voltar E vou fazer meu blog Com um papel diferente Ou Acordo de manhã Tipo Não vou mais usar Esse tipo de editoria Vou fazer alguma coisa diferente Ou de repente fazer um projeto paralelo Vocês já pensaram em fazer um projeto paralelo Baseado no que vocês tem hoje Como outra característica Tipo Vocês três fazem Um conteúdo um pouco mais divertido Fazer um outro projeto paralelo Que é o negócio mais sério Para você Exercitar Essa 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 Da responsabilidade Já pensaram nessa história De um projeto paralelo Algo assim Ou vocês tem hoje De repente Ninguém sabe Eu já pensei Em fazer um projeto paralelo Que era um tal de Caboete Que era sempre uma crítica à mídia Mais ou menos Como é que é que eu não entendi Caboete Era mais uma expressão Para que seja Eu não tenho Essa palavra do diálogo Ah Ah Caguete É Caboete Aí seria caboete A página Era mais ou menos uma página Que eu queria criar Para Que fosse uma mídia alternativa mesmo Mas acabei não criando Eu criei ela Porém eu não terminei a arte Não cheguei a divulgar Não cheguei a fazer uma narrativa Uma pauta Apesar que eu tinha até uns conteúdos Já para ser discutido Só que com a questão Desse protesto Eu sempre tive aquele intuito De aproveitar Do que eu tenho E fazer algo positivo Mesmo que eu não ganhe dinheiro Que eu não ganhe nada Mas eu quero Sei lá Melhorar o senso crítico das pessoas Esse intuito Essa vontade que eu tinha Me fez entrar hoje Na mídia alternativa daqui Da De Recife Que é o Manifesto Recife Que tem parceria com Direitos urbanos daqui também E com até o pessoal Do Ninja Que é narrativa Independente Que é o pessoal lá do sul Que é o pessoal do fora do eixo Aí eu tenho essa estratégia Da mesma forma que eu tenho que Ter um maior público Para isso Eu sei que o meu objetivo É ter o que? Eu quero ter um maior público Para que quando eu tiver Um melhor público Eu tenha um melhor alcance Quando eu quero Quando eu aproveitar Desse maior público Para lançar Infográficos Notícias Algo que conscientize Algo que ele não vai ver na TV Algo que ele não vai ver no jornal Algo que mude a vida dele Que mude a cabeça dele Eu penso dessa forma Da mesma forma que agora Que eu vou criar Estou pensando em um projeto Para bombar o seu longa Agora nas eleições Que é Seu longa candidato a presidente Mais ou menos isso Que é Eu te sento a vara Político caba safado Entendê-se Eu vou aproveitar disso Para ver se ele bomba Mais de um pouco E aproveitar do público E fazer críticas diretas Eu tenho esse intuito De aproveitar do que eu tenho E fazer algo positivo nessa área Que haja uma área Que a gente sofre muito Mas não é uma coisa Que você hoje faz Eu perguntei projeto paralelo A primeira coisa que vocês pensam É um outro canal de conteúdo Mas O projeto paralelo Pode ser até um projeto paralelo De vida De, por exemplo Pegar o tempo livre Que por talvez viver de conteúdo A gente tenha mais tempo livre E fazer um trabalho voluntário Ou pegar um Parte do que você ganha E Doar para alguma coisa Ajudar alguma instituição Ou Colaborar com alguma instituição Ensinando Usando O espaço de mídia Que você tem Para publicar Tem Várias coisas que a gente pode fazer De certa forma Que são paralelas Verdade Eu cheguei a colocar uma vez Foi um banner De uma Doação de animais Que era o pessoal Que não era pago Eu vi que eles tinham Um projeto legal E Deu um espaço Livre para eles Lá no meu blog Há muito tempo Isso foi no início do blog E Eu penso sim Que fazer algo É por fora Da mesma forma Que quando Eu botei Eu coloquei O O pessoal O assunto Sobre o manifesto Recife Sobre Sobre os manifestos Sobre os protestos Eu tirei meus banners Publicitários Porque eu não queria Aproveitar do momento Para me beneficiar Eu queria me doar Por completo No protesto Porque teve muitas pessoas Que fizeram Vídeos Estudiam Do assunto Porque querendo ou não O assunto era O assunto mais tocado Na internet Quem fizesse Alguma coisa Envolvida nesse assunto Tinha quase certeza Que ia bombar Aí por isso Tem gente que se aproveitou Disso Para ganhar dinheiro Aí minha ideia Não era ganhar dinheiro E sim Conscientizar as pessoas mesmo Aí por isso Que eu tirei Todos os banners Publicitários Do meu blog Já para que Eu fique consciência limpa Do que eu estou fazendo Que eu não quero Não estava querendo Beniciar Do que estava acontecendo Eu estava querendo ajudar Doar por completo Aí foi mais ou menos assim O que aconteceu O que acontece até hoje Até hoje ele está Sem o banho publicitário Vai fazer mais ou menos Acho que um mês Já que ele está Sem o banho publicitário Meu grande O blog Eu tenho o blog Há quatro anos Quatro anos e meio Vai fazer cinco Agora no fim do ano Eu abandonei tudo Faculdade Eu trabalhava com TI E tudo Toda a minha experiência Uma carreira que eu criei Eu abandonei Para viver de blog Vai fazer dois anos Agora em outubro Que eu trabalho de casa Exclusivamente com internet E assim Eu tenho vários projetos Na internet Não necessariamente Divulgados Mas Todo mundo pensa Que eu só tenho O bait que eu gosto Você pode contar De algum deles Para a gente Posso Eu trabalho Por exemplo Numa empresa De internet Que ela Trabalha com CPA Que é um formato De você ganhar dinheiro Na internet Com conversões Você Vendendo produtos E ganhando comissões Então eu trabalho Como gerente Nessa empresa É algo assim Que eu não divulgo Toda hora Porque não Não está muito Nesse nicho Então você tem um emprego E está enganando Todo mundo Na verdade Eu faço de casa Isso Então eu trabalho Desse jeito aqui Com a diferença Que eu fico Sem camisa e descalço Então Mas Meu grande Eu falo isso Para todo mundo Meu grande projeto Paralelo É meu filho Na verdade O que motivou Essa minha mudança Para Para trabalhar em casa Para viver de blog E tal Foi porque eu tinha decidido Ser pai Eu e minha esposa A gente queria engravidar Não sei o que E aí Eu passei mais ou menos Um ano A um ano e meio Trabalhando De dia No emprego formal E a noite No blog Na internet Criando Esse público Garimpando Espaço Online E Mas o objetivo Não era Somente A cansei Da vida Formal Eu quero viver Informal agora O principal objetivo Era A paternidade É interessante Que a gente vê muito Isso de A liberdade Que o blogueiro ganha Como tipo O cara se diverte mais Curte mais a vida Mas de certa forma Você está sendo um cara Mais responsável Vamos dizer assim Não que quem trabalha Todo dia Volta para casa Não seja responsável Você decidiu Abriu mão De algumas coisas E você tem condições De dar uma dedicação extra Para ele Com certeza É um grau De responsabilidade a mais Aliás Uma outra coisa Importante Nessa coisa De responsabilidade Que o antônimo Não necessariamente Alguém Irresponsável Ou não está sendo Responsável Muito responsável Não chega a estar sendo Irresponsável Mas A gente às vezes Sente preso Num mundo De possibilidades Finitas Que a gente se fecha Certo padrões Quando na verdade Existem mais possibilidades Lá fora Que a gente Por não ter Talvez um exemplo Próximo na família Ou por não ter Um coragem Um histórico Disso Acabam não se aventurando Na verdade Trabalhar de formas alternativas Está disponível Para praticamente todo mundo Mas nem todo mundo Quer correr esse risco Nem todo mundo Eu entendo Que muitas pessoas Às vezes vão falar assim Mas nem todo mundo pode Mas eu acredito muito mais Na questão de Nem todo mundo Foi atrás disso Já que você está abrindo Um pouco da vida Por que justificar isso Para não parecer muito arrogante Eu nasci por exemplo Na periferia de São Paulo Eu só fiz escola pública Então para mim Começar a trabalhar Só com o blog Só com o conteúdo Foi um passo muito difícil Porque não tinha ninguém Na família Que era empreendedor Todo mundo era Peãozão lá Acorda cedo Pega o busão Entra na empresa de manhã Bate cartão Vai embora à noite E na cabeça da gente A forma segura De trabalhar Era essa Vivendo ali Do jeito todo Padrão da sociedade Vive Então quando eu rompi Com isso Foi muito estranho Dentro da minha família Foi muito estranho Foi difícil para mim Mas eu consegui A partir daí Ter mais liberdades Ter opções de fazer Outras coisas diferentes E Uma coisa que eu fazia Um projeto paralelo Pode assim dizer Eu ajudava meus pais Com o que eu ganhava mais Tentar devolver para eles Um pouco da Ação do conhecimento Que eles me deram Então é interessante Que a gente A gente vê muito O lado de fã Diversão Alegria dos blogueiros E a gente não vê O lado da responsabilidade O lado do comprometimento O próprio Não salvo Que é um cara Mega zoeiro Ele tem trabalhos Que ele ajuda De filantropia O PC se queira Ajuda ONG De animais Só que ninguém Esse outro lado Dos caras Fica muito No mundo de Vocês ganham dinheiro Vocês ganham dinheiro Fazem propaganda Bebem pra caramba E vivem felizes Aí um lado Outro lado de responsabilidade Que não necessariamente Tem a ver com a Questão de responsabilidade Que a gente estava falando Agora de comunicação Mas também questão De responsabilidade social Que muitas vezes Foge um pouco Dessa discussão O blogueiro é visto Só como o novo jornal A nova TV A nova O novo rádio Mas ele é Uma pessoa inserida Num contexto social novo Numa dinâmica nova De conversação A internet mudou Não só a forma Como se comunica Mudou a economia Mudou a forma Como as pessoas vivem Também Essa questão Do lado social É porque assim Pelo menos a grande parte Das pessoas Que eu conheço A gente está mais preocupado Em fazer Do que em divulgar Então assim Eu perdi a conta De quantas instituições Eu ajudei ano passado Realmente perdi a conta 20 reais Para um cachorro De uma pessoa Que eu nunca vi Que precisa ser operado Um menino Que morava em Novo Hamburgo E foi assaltado E roubaram Todo o material A escola dele Enfim O que eu acho Que é mais importante Do que a quantidade De dinheiro Que você dá É você Fazer parte Do negócio Então Ao invés de você Sei lá Dar 50 reais Para um Um único projeto Você distribuir 10 para 5 projetos Diferentes Não sei se é mais válido O termo certo Mas assim Você acaba Distribuindo melhor A sua ajuda E Teve aquele caso Do Lucas Celebridade Que a gente Juntou 6 mil reais Para reformar O cara morava Na casa Que não tinha móveis O chão era de Quase de barro Praticamente A gente reformou A casa inteira dele Tudo E essa foi divulgada Porque Ele era da internet Também Tudo assim Mas Eu tenho Trocentos projetos Aí Que eu Eu ajudei Um projeto Esse ano Que Se não me engano Foi pelo Catarse Que Era para construir Cisterna Na Paraíba Porque o pessoal Estava passando Sede lá Aí Pediram para ajudar Divulgando Eu divulguei no Twitter Divulguei no Facebook Fiz doação em dinheiro também Eu costumo ajudar Muito o projeto cultural Principalmente através Do Catarse Tipo Um quadrinho alternativo A ser publicado Alguém que Fazer uma tiragem De um livro Que é uma forma De você também Valorizar cultura Eu acho que cultura Foi uma coisa muito importante Na minha educação Que É uma coisa que a gente Não vê um resultado direto Tipo Você Lê um livro Um quadrinho Uma peça de teatro Você não necessariamente Aprende alguma coisa Para trabalhar Mas acho que isso abre A sua cabeça Para outras coisas Inclusive Amanhã eu vou fazer Uma palestra Sobre criatividade E vou falar Um pouco disso E É uma Não que necessariamente Eu Sinta Obrigado Acho que É um pouco disso também Sinto a obrigação De devolver um pouco Para a sociedade Aquilo que você Ganhou naturalmente Eu li muita coisa Em biblioteca pública E Hoje Não que a gente Não tenha muita opção De leitura Mas muita gente Escreve E só vai ter condições De publicar De mostrar isso Às vezes Se efetivamente Receber um incentivo Principalmente Projeto de quadrinhos Que precisa de Desenhar Colorizar É um pouco mais complicado Do que Botar um blog no ar Então São tipos Às vezes De coisas de cultura Que eu faço Uma colaboração Também Eu acho interessante Sobre a questão De De sustentabilidade De ajudar as pessoas Como eu trabalho Com redes sociais Eu já fiz muito De pegar uma instituição De Dar uma espécie De consultoria Nas redes sociais Pegar a fanpage De twitter Da instituição Da Ter a noção De poder fazer Com que a fanpage Gainhe mais visibilidade Eu tenho uma mídia Que é o blog Então sempre tem Essa força Essa ajuda De conteúdo De Fazer pegar uma instituição E fazer com que ela Cresça nas redes sociais Aí sempre Tive esse trabalho também E também tem outra questão De De ajudar Um amigo meu Ele tem um projeto Do Rio de Janeiro Que é Dar aulas Gratuitas De publicidade Design Redes sociais Nas periferias Do Rio de Janeiro Então ele me convidou Para poder dar aula Sobre redes sociais Em algumas periferias Aí Topei com ele O projeto Para fazer em outubro Passar uma semana No Rio Em cada dia Dar uma aula Sobre redes sociais Em uma periferia Diferente Do Rio de Janeiro Para os jovens É uma forma diferente Também de ajudar Eu quero só mais uma pergunta Para vocês Antes da gente poder abrir Também para algumas perguntas Na plateia Meio que fechando um pouco Isso que a gente conversou Por exemplo Ele teve um momento ali Que ele tirou os banners Do site Porque ele Sentia desconfortável De estar ganhando dinheiro Ali Com aquele conteúdo A gente faz E aqui a gente percebeu Que tem muita Doação Filantropia E etc Que a gente não fala disso Para não Ostentar Vamos assim dizer Não querer Pagar de bonzinho De santo Esse julgamento Público Que na verdade Acontece Não tem nada errado De ganhar dinheiro E talvez Você divulgando Coisas filantrópicas Que você faz Você pudesse estar Incentivando outros A fazerem também Só que a gente Acaba Se privando Das duas coisas Um pouco com medo Do julgamento público Como vocês se sentem Hoje com esse julgamento público O que vocês gostariam Que mudasse Esse julgamento público Eu queria que as pessoas Se conscientizassem Antes Antes de julgar Procurar ajudar Porque a gente Tem a mídia O que a gente faz É repassar O que a gente vê O que a gente gosta O que a gente Quer que as pessoas ajudem Aí muita gente Acha que você está querendo Se promover com aquilo Mas também isso A gente ajuda E quer que você também ajude As pessoas deveriam Antes de julgar Antes de criticar Pensar duas vezes Antes de falar Tipo olhar Outra visão Não ter a visão De ah Esse cara aí Quer se promover Com a adoção de cachorro Não O cara quer Ele tem a mídia E quer que você Se conscientize E também ajude Como ele está ajudando Mesmo divulgando Doando De qualquer forma Tudo ajuda Até porque eu nunca vi Ninguém aparecer para mim E falar assim Vou fechar uma consultoria Com você Porque eu vi você Ajudando um cachorro Uma coisa não bate com a outra Verdade Eu tirei os banners Para o sitário Foi mais de um abuso Que eu tive Com o que eu estava vendo Vi muitas pessoas Promovendo Tentando ganhar dinheiro Assim Pessoas mesmo Que estavam Quero vir realizar mesmo Assim E se promover Porque ela fazia uma coisa E botava Curta a minha página Acesse Tá ligado Fazia um banner Em cima de um De algo que estava Que era para só Concientizar Eles queriam se aproveitar Aí eu tomei um abuso Tão grande Que eu tirei Eu estava nem pensando Eu mesmo Eu nem pensei O que o pessoal ia achar E tal Mas na verdade Acho que era não O sentimento da pessoa Bate nisso E vê E também ajuda O cara a fazer A agir dessa forma É E é o grande dilema Quem trabalha em jornal Quem é jornalista Geralmente o pessoal Diz que é aproveitador Dizem isso também Porque estão divulgando A notícia Do ganho dinheiro A mídia social Ela vive os mesmos Vários problemas em comum Com a tradicional Vai lá e Coloca na capa do jornal Um acidente Vocês estão usando um acidente Para vender mais jornal Então acontece isso também Com o social De certa forma É da mesma forma Que a ideia é Ajudar Eu meio que fiz isso Mas por isso mesmo Que eu não queria Eu queria doar 100% E não queria ganhar nada Eu queria só ajudar Foi mais ou menos disso E a busca eu tomei De algumas páginas Antigamente eu me incomodava mais Com esse julgamento Hoje eu abstraio completamente E Esse negócio de ganhar dinheiro Também é relativo Porque Se você está divulgando um conteúdo E sei lá Tem um banner lá Que Vale gerar alguma receita Um banner de submarino Você não está obrigando ninguém A comprar nada ali Você está postando conteúdo Tem um banner Mas não tem ninguém Apontando uma arma na sua cabeça E não compre Entendeu Então assim Essa receita Esse dinheiro Se vai ser gerado ou não É Não é você Quem vai dizer Isso aquilo ali É espontâneo De cada um Exatamente Então Muitas vezes o cara Até compra Algo através do seu blog Porque ele acha Que você merece Ganhar alguma coisa Pelo trabalho bem feito E no Brasil tem muito isso De que Ganhar dinheiro é feio A briga aqui É para ver Quem é mais coitado Do que o outro Então Já aconteceu comigo De eu ser julgado Porque eu estava ajudando Uma causa animal E Tinha acontecido Um enchente Em Santa Catarina Eu acho Na época E Aí as pessoas Ah, você está deixando De ajudar pessoas Para ajudar animais Aí eu fiz Você ajudou As pessoas Não Então assim Você está criticando Que eu estou ajudando um Mas não ajudou o outro Então assim O pessoal é muito monotarefa Se todo mundo ajudasse Alguma coisa Dava para ajudar tudo Ao mesmo tempo Exatamente Eu acho assim Que Se eu estou ajudando Aqui os animais Ajude lá O outro Então assim Tem gente suficiente Para ajudar todo mundo Então Muitas vezes Normalmente a crítica Vem de alguém Que não está O cara está espelhando A crítica Ele está se autocriticando Usando outra pessoa Como alvo Porque assim Eu já cansei De receber crítica Desse tipo de gente Que efetivamente Não estava fazendo nada Então Pelo menos A forma que eu penso É Existem pessoas Precisando de ajuda Existem animais Precisando de ajuda Então Se eu estou ajudando Os animais Nada impede De você ir lá Ajudar as pessoas Como nada me impede De ir lá ajudar Também as pessoas Mas cada um faz O que pode Dentro das suas prioridades Dentro das suas Capacidades E Não tem essa de Ah, você não pode Mandar dinheiro Para Um cara que está Sei lá Perdeu a casa em São Paulo Porque tem gente Mais miserável Do que ele Porque senão Você vai criar Uma hierarquia De socorro Que é impossível De você gerenciar Porque não tem como Você estabelecer Quem é mais precisado Que o outro Para o cara que está Sei lá Para o cara que está Precisando de um sapato Para ele aquilo ali É extrema necessidade Da mesma forma Que o cara que está No sertão Passando fome Para ele é extrema necessidade Pode parecer injusto Comparar um sapato Com um cara que não tem Água potável Para beber Mas É assim que funciona No dia a dia Você pega a sua vida E Seus problemas São Prioritários Para você Obviamente que Dentro desse contexto De nação De sociedade Você tenta Se colocar um pouco Em segundo plano Abrir mão De um valor financeiro Ou abrir mão De um espaço No seu site Que poderia gerar Alguma receita Isso é que é altruísmo Na verdade De você Se colocar em segundo plano Para tentar ajudar Uma pessoa Que você não conhece Enfim Mas Geralmente o pessoal Que critica É É o pessoal Que É o que eu percebo Eles estão fazendo Autocrítica O cara Ele tem Assim É o pessoal Que curta Se você é contra O desmatamento Então assim O cara curte E ele acha Que ele fez A parte dele As pessoas Têm essa sensação De dever cumprido Com muito pouco Efetivamente São poucos Os que vão Além da curtida Entendeu É alguém Que fez alguma Pergunta aí Ali Oi Boa tarde Para todo mundo Meu nome é Cíntia Eu queria perguntar A gente tem hoje Só blogueiros homens Mas assim Principalmente na Com a área de blogs femininos Blogs de moda Tem sempre uma discussão Muito grande Porque Tem essa questão De muitas vezes Elas fazerem Publica editorial Sem informar Que é publica editorial Mesmo que informe Não informe A gente sabe Que somente nessa área E algumas outras A pessoa tem muita influência Na escolha do outro Para aprovar Ou para não aprovar E tem essa coisa também De ter uma divulgação Um destaque maior Ou não De que é um público editorial De que é uma propaganda Ou de que você Você realmente gosta daquilo E está fazendo de graça Digamos assim Então como que vocês veem isso? Como que vocês Fazem isso no blog Vocês já tiveram problemas Com isso? Essa questão de Não destacar o suficiente Que é um público editorial Ou pessoas Reclamando assim De que você reclamou Até às vezes Quando você critica Algum produto E tudo mais É Tem um problema Seríssimo de ética Aí na verdade Eu não sou Favorável A todo mundo Colocar um banner gigante Quando é público editorial Desde que No texto Fique muito claro Que tipo de favor Ou vantagem Você recebeu Por exemplo Você recebeu Alguma coisa de graça Eu muitas vezes Divulgo coisas Sem receber nada Além de puramente O produto Mas eu deixo bem claro Que eu recebi Aquilo de graça Então ou seja O meu julgamento Pode estar um pouco Afetado por isso Porque eu não tive que Tirar o dinheiro do bolso Talvez você Que não receba De graça Não tenha a mesma Empolgação Que eu tive Então desde que ele Deixe claro O que aconteceu Para o leitor Do outro lado Ah, convite de uma empresa Eu fui em tal lugar Fazer tal coisa Tive acesso a isso E contar Essa história De fato Você fazer parecer Que você foi lá E comprou um produto Achou incrível E falou Espontaneamente dele Tendo recebido ele de graça Ou pior ainda Tendo sido pago Para falar É uma falta de ética Com o seu leitor A gente está ali Para compartilhar O que a gente sente O que a gente gosta O que a gente acha interessante E nessa hora Você está compartilhando Um sentimento falso Porque você não Efetivamente Você não está gostando Daquilo espontaneamente Você está fazendo parecer Que aquilo ali é espontâneo Isso acontece Em outras áreas Em outros temas De blogs também É muito mais comum Nos blogs De moda Sim Os principais escândalos Que a gente tem visto Recentemente Tem sido Em blogs de moda Talvez Provavelmente Eu não diria nem Que é um problema Do segmento Ou de quem gosta de moda Não estou querendo De forma nenhuma Dizer que quem gosta de moda São pessoas antiéticas É que o mundo da moda Foi um dos que despertou Para as mídias sociais E para os blogs Mais rápido Hoje as grandes empresas Como Natura Boticário E Avon Dentro do marketing Dessas empresas Eles falam O importante para nós São as mídias sociais É a pessoa que tem Um blog de moda É a pessoa que tem Um tutorial no youtube De maquiagem Ou então A pessoa que posta Fotos de looks No instagram Eles sabem que Essas Produtoras de conteúdo São as que influenciam As compras dos produtos E eles começaram A injetar dinheiro Mais pesado nisso Então Com essa Injeção mais rápida De dinheiro No mercado novo Que ainda não está Não tem as práticas Bem definidas A gente vê Esses problemas Que são problemas Antiéticos Não quer dizer Problemas de ética Não quer dizer Que a pessoa É antiética Em tudo que ela faz Mas que ela ainda Não tem a maturidade Para lidar Com essa questão E acaba Agredindo O leitor dela De uma certa maneira Eu posso falar Por mim Posso falar Pela bubox Nenhum tipo De campanha Que a gente faz Por exemplo Na bubox Ela deixa De ser identificada Nós rejeitamos Clientes Se eles pedem Uma campanha Não seja identificada E no meu blog Pessoal Eu uso Desse tipo De critério Eu escrevi O texto Parecia que Eu falei Espontâneo Mas foi pago Eu coloco Um aviso Que foi pago Durante o texto Eu falei Que recebi Alguma coisa Eu fui convidado Para a empresa E etc Eu acho Que ficou bem claro Que tipo de vantagem Eu recebi Eu não destaco Isso Mas eu sempre falo Que fui convidado Que recebi Que testei Eu deixo claro O que eu ganhei De alguma forma Sendo financeiro Ou não No decorrer do texto Que a minha preocupação Muito maior É de transparência Com o leitor Mas isso com certeza É uma responsabilidade Que nem todo produtor De conteúdo Ainda está preparado Para lidar Se vocês querem comentar Alguma coisa A gente tem alguma Outra pergunta Ali Eu queria Meu nome é Bruna Eu sou jornalista E eu queria Discutir um pouquinho Mais essa questão Da mídia digital Versus a mídia formal Seria o fim Então da mídia formal E eu queria Discutir também Essa questão De compromisso Com a informação Eu vejo toda a mídia Hoje como mídia digital Existe a tradicional Que já existia Pré-digital E a nova mídia Que nasceu Num ambiente digital Porque aí Você empodera Completamente O espectador Porque assim A partir do momento Em que vocês Estão discutindo Dizendo que tem Gente que tem Um compromisso Tem uma seriedade Tem gente que não tem E a informação Fica completamente Poverizada Então o julgamento Tem que ser Completamente Do espectador Porque assim A mídia formal É regida Por determinadas Regras Desculpa Bruna Bruna O único veículo Até hoje Que me entrevistou E não usou Minha opinião Porque era contrária A pauta Que eles tinham Era um veículo Da mídia formal Eu como publicitário Eu sei que muitas vezes Pauta que está Numa revista Que está no jornal Ela é encomendada Porque a gente tem Um outro anunciante Na mesma revista Muitas vezes os jornalistas Ele é uma figura Inocente nessa história Que ele está fazendo Um trabalho A mão do editor Do departamento comercial Da edição E ele está fazendo Um trabalho Antiético Por natureza Ele está Divulgando um produto Um serviço Que a publicação Está sendo paga E opiniões contrárias Que já aconteceu comigo A pauta Que queria ser definida Elas são omitidas Então não é feito Um trabalho de apuração De fato E nesse caso Eu estou falando De mídia tradicional E a decisão Ela está na mão Do consumidor A mídia A nova mídia Ela herda problemas Da mídia anterior Infelizmente Ela não resolve Então Esse problema Da ética Mesmo Infelizmente É um problema Que não é Da tipo De mídia Utilizada Ele é um problema Do ser humano E ele tem Infelizmente Ele se transferiu Não é um problema Que nasceu Na mídia tradicional Ele existia Antes de existir Mídia Antes de existir Gutenberg Ele continuou Na mídia tradicional Ele continua Infelizmente Na nova mídia Então eu não estou Criando Uma Ou dizendo Que na nova mídia Essa decisão Está na mão Do espectador Ela sempre Isso sempre esteve E infelizmente Algo que não foi corrigido Não se pode dizer Que a nova mídia Corrigiu essas questões éticas Ela deu mais espaço Para as pessoas E o que provavelmente A gente vai ver Uma vez que agora Tem mais gente Produzindo conteúdo Considerando que Na média As pessoas são Éticas e não éticas Na mesma proporção Nós vamos ter muito mais Conteúdo não ético Porque aí agora A gente tem mais gente Produzindo conteúdo Mais gente que ética E mais gente não ética Em termos proporcionais Continua a mesma coisa Em termos absolutos Infelizmente A gente passa a ter Muito mais conteúdo Não ético Não sei se era isso Que você respondia Mas eu gosto muito Do jornalismo Na sua raiz Que é Apurar Denunciar Agora a gente Infelizmente A gente tem isso Na nova e na velha mídia Gente que está Numa posição De fazer isso Que não faz isso Você vê Dentro de veículos Tradicionais Blogs Tão irresponsáveis Ou irrisórios Ou insignificantes Quanto na mídia digital O jornalismo Não vai morrer Agora tem muitos Jornalistas Por aí que vão Tinha alguma outra pergunta? Se não Eu vou fazer um Tem um negócio Que eu estava lembrando Enquanto você estava falando De filantropia Nos Estados Unidos Teve um serviço Que surgiu Chama Sent Up E como é que ele Como é que ele funciona? Cada Produtor de conteúdo Ele apadrinha Uma Entidade filantrópica E ele coloca Um botão Um botão Do Sent Up No blog dele Quando você clica Para doar Vamos supor que você Doa 10 dólares 5 vai para a entidade Filantrópica 5 fica para o publisher Na verdade 4,6 Para o lado 4,5 Para o outro Porque esse Sent Up Ele tira um 10% Também para ele Para pagar as contas Da coisa E ter uma rendinha E eu lembrei muito disso Porque essa culpa Que a gente acha Que às vezes é uma coisa Do Brasil Tipo eu não vou ajudar o cara Porque era melhor Em vez de ajudar o blogueiro A produzir conteúdo Era melhor ajudar A entidade filantrópica A gente percebe Que é uma coisa global Quando o cara Cria uma solução dessa Para incentivar as pessoas A apoiarem produtores De conteúdo Que tem que Em contrapartida Tem que ter Uma filantropia A gente percebe Que é um problema global Não é um problema Somente local Vocês acham Que um tipo de ferramenta Dessa que funcionaria Se vocês colocassem No blog Me dá 10 reais Que metade Eu fico para mim Metade eu vou doar Para uma instituição De caridade Isso ia funcionar Que entidade Vocês iam escolher Para padrinha Só para a gente fechar Eu não sei Eu acho que aqui Não ia funcionar isso Eu acho assim Que Você acha que a gente Não acredita em cultura Aqui Que tem que Quem produz O bom conteúdo Deveria Receber doações Também Não Sim Deveria É Acho que sim Por isso que existe O banner para os visitários Acho que é uma mídia aberta Que o pessoal pode A partir dela Querer promover algum produto Mas dessa forma Eu acho que eu entendi Mais ou menos É assim Que é um banner É algo assim Você ficou meio confuso Eu fiquei meio confuso ainda Mas o que eu entendi Eu acho que aqui Não seria Seria tão viável Assim O pessoal ia ver Com meio que um preconceito Ou assim Porque eu vou ajudar ele Eu quero ajudar tudo A instituição filantrópica Eu não quero ajudar ele Também tem isso Apesar da iniciativa Que tem poucas pessoas Que tem essa cabeça É muita cabeça Muito fechada Não tem a cabeça De pô O cara está ajudando Incentivo Eu acho que falta Incentivo para as pessoas Investirem em cultura Em conteúdo Eu acho que falta isso aqui Incentivo Termo de educação também A gente está olhando muito Para coisas mais básicas Que nem o Marcel falou Da fome E a gente não está pensando Em cultura Esquece disso Da arte Da cultura Para que você pensasse Todos nós somos Pobres e ignorantes Em níveis diferentes Nós temos o que comer O que vestir Mas não adianta Não adianta ter comida Uma pobreza cultural Às vezes muito grande Quer falar alguma coisa Marçal? Esse negócio de doação Lá fora é muito comum Você vê muito Muito blog Até blog grande Que tem aquele botãozinho Do paypal lá Donate Sim Wikipedia é próprio Wikipedia Wikipedia vive Na base Da doação Tem muita gente Que desenvolve Ferramentas Que prefere distribuir De graça E pedir doações Caso a pessoa goste Da ferramenta Do que vender A ferramenta Então assim O cara Gastou tempo Para desenvolver Algo útil Que serviu Para você Deu para você Não cobrou nada E ele diz Se você achar Que vale Alguma coisa Você faz Uma doação De quanto você quiser Desenvolvedores De games Estão ganhando Muito dinheiro Assim Jogos indies Tem um site Chamado Humble Bundle Que os desenvolvedores Indies Botam o jogo Lá Você baixa O jogo E você paga Quanto quiser Pelo jogo Então você Ah o cara Não vai pagar nada Óbvio que tem Sempre um Em São Paulo No metrô Tem uma maquininha De livro Que você paga O quanto você quiser Pelo livro Quando você achar Que vale Talvez Começam a brincadeira Cultura Só queria agradecer Vocês que ficaram O tempo todo No debate Acho que A gente Tem alguns momentos Meio perdidos Mas teve algumas Coisas interessantes Aí A gente Vai continuar agora Com a programação O que a gente vai ter agora Não estou conseguindo É o Fábio Recota Que vai falar De SEO Hoje É isso? A gente vai ter agora Vamos Despedir aqui Liberar o palco Para a próxima atividade Quero agradecer O Felipe Quero agradecer O Marcel Quero agradecer O Erickson Obrigado pelo tempo De vocês Obrigado pelas perguntas E a gente Continua por aí Se vocês quiserem Bater um papo Ou fazer alguma pergunta Trocar alguma ideia A gente Está à disposição Obrigado pessoal Obrigado Aplausos 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 Aplausos